Dicas e cuidados com seu doguinho nesse calorão dos índios. Testar a temperatura do solo antes de passear com eles. Você pode queimar sua mão, mas as patinhas do seu amigo, jamais. Piscina com gelo pra refrescar. Se você que raspa seu pelo fora toda semana tá com calor, imagina eles que às vezes tem até dupla, tripla camada de pelos. Aposte em petiscos congelados. Uma dica é esse picolé de frutas, com águas de coco ou iogurte natural. Inclusive a receita tá aqui no perfil. Atenção ao potinho do seu peludo. Não é porque você passa o dia todo sem tomar uma gota d'água, que ele também tem que ficar. E por fim, evite contato físico exagerado. Tá calor e se você ficar me abraçando, eu não vou ter escolha.